Oi galera, a campanha de vacinação contra a febre amarela foi reprogramada e vai começar no dia 25 de janeiro. 22 postos espalhados pela cidade vão atender a população. Os detalhes estão no Santos Portal. E muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a febre amarela. Quem já tomou a vacina antes quer saber se recebeu a dose padrão ou a dose fracionada. A gente explica. A dose fracionada é novidade e será aplicada nesta campanha. Quem já tomou a vacina anteriormente recebeu a dose padrão. Ambas têm a mesma eficácia. E começou o segundo festival de artesanato criativo de verão. O evento vai até domingo na Casa da Frontaria Azulejada. E confira a programação completa no Santos Portal. Eu fico por aqui e até a próxima.